E os artistas, eles têm que se atualizar a isso. Você falou uma palavra interessante, conhecimento. Eu acho que, às vezes, o artista tem uma certa preguiça de buscar conhecimento, de se atualizar sobre o mercado. E você tem feito um grande diferencial, porque você está ali sempre mostrando as tendências, mostrando que o artista tem que buscar, sim, conhecimento, porque senão ele vai ficar para trás. Com certeza. É aquilo que eu falei, né? A diferença da informação para o conhecimento. Informação a gente tem aí, olha. Você passa aí o feed do Instagram, você tem informação. Você abre jornal, você assiste televisão. É informação que a gente tem o tempo inteiro. Agora, conhecimento é você saber a fundo sobre alguma coisa, né? Você usar aquilo ali, aquela informação, a partir da sua experiência, você interpretar aquilo. Você tem que ver alguma... Com o que você vai usar aquela informação, né? E hoje, é impossível um artista que não tenha esse conhecimento da realidade. É assim, eu tenho dó, às vezes, sabe? De verdade, porque eu vejo gente com muito talento. Gente que podia estar, sabe? Cada vez crescendo mais. Podia estar alcançando espaços. E não alcança por causa disso. Porque fica com preguiça. Primeiro, preguiça, né, gente? Que preguiça, mas não é só na música, não. É verdade. É um dos maiores maus. É a preguiça. Com certeza. Porque, realmente, assim, se você tem preguiça, você não consegue evoluir em nada, né? Então, é essa preguiça. E eu acho que, também, essa falta de... Talvez, de crença, assim, né? De entender a música como um negócio. Como qualquer outro. Sim. E, às vezes, tem gente que fica chateada. Porque fala... Ah, porque eu tenho um talento. Porque eu sou. Porque eu nasci com esse dom. Mas isso, gente... Infelizmente ou felizmente... Cada pessoa tem um dom pra uma coisa. E a música não vai te fazer ser um ser do outro mundo que você não tem que trabalhar. Sinto muito, sabe? Então, assim, é estudar, é trabalhar. Como um médico faz, como um engenheiro faz, como um advogado faz, como um vendedor faz, um padeiro, sabe? Então, assim, é dedicação. Você ama isso. Você tem o seu dom. Tudo bem. Então, estude. Tenha conhecimento. E aceite a realidade também. Porque não adianta. Eu falo... O cara pode ficar lá na casa dele? E eu falo muito isso. Eu falo assim... Antigamente, talvez, existisse isso. Do cara que acorda às 5 horas da tarde, né? E aí... E vive da arte. E vive da arte. E todo mundo faz tudo, é. Do que a natureza pode dar. E tudo vai acontecer. E tudo vai. E todo mundo faz tudo pra ele. Sim, aham. Hoje em dia, eu não conheço essa situação. E nem artista que é mainstream, que tem gravadora, nem nada. As pessoas têm trabalho, têm horário, têm planejamento. É duro. Sim. Então, quem tá achando que é acordar às 5 horas da tarde e não fazer nada, não trabalha com música. E você pode até me corrigir, mas eu vi numa pesquisa que são mais de 60 mil músicas que são distribuídas diariamente nas plataformas digitais. Mais de 60 mil músicas são distribuídas diariamente no Spotify, né? E uma grande porcentagem dessas músicas nunca são ouvidas. Olha só. Se a gente não precisa nem esforçar muito. Se a gente dá uma olhada, a maioria dos artistas acabam não tendo quase escutas no Spotify, por exemplo, né? Digo Spotify, mas em qualquer plataforma de streaming. Por quê? Porque não é só você lançar uma música. O trabalho que existe pra que, além da produção da música, você faça a sua música chegar até as pessoas, ele é muito grande. Não é só chegar até as pessoas, é as pessoas se envolverem com aquela música também. Então, é todo um processo que ele requer muito trabalho, muita dedicação. Então, assim, eu brinco assim, eu sou a portadora das más notícias, né? Ela traz as novidades, mas também as más notícias. É, eu chego assim, olha, infelizmente. Se você achava que ia ser moleza. Mas como eu falei e repito, assim, é como qualquer outro trabalho. Eu acredito que qualquer pessoa pode viver de música, de verdade. E, por exemplo, às vezes você não é um cantor exímio, você não é o melhor cantor, mas você pode vir a se tornar. Você pode ser uma pessoa que hoje você não entende nada de internet, você pode vir a se tornar uma pessoa que entende. Não sabe dançar, você pode vir. Tudo a gente pode aprender. Depende, né, da dedicação, de cada um, de quanto cada um tem fé e quer se esforçar praquilo. Mas é isso, né? Mas você tem que ter esse esforço. Tem que ter esse esforço. Ah, eu quero ser o melhor cantor do Brasil? Ok, então o que é preciso fazer pra ser o melhor cantor do Brasil? Você precisa fazer. Olá, eu quero ser o melhor cantor do Brasil.